O PSG recordou alguns momentos após a saída do emblema da luz. Com o processo em torno da saída do Benfica para o Bayern Munich ainda em mente, Renato Sanches recordou que se falou sobre os milhões envolvidos nessa transferência de 2016 e abordou ainda a escolha pelo PSG na janela de verão. As pessoas falavam sobre o preço da minha transferência porque é assim que o futebol funciona. Mas não pensava nisso. De qualquer forma, mesmo que um clube pague apenas 5 milhões por mim, posso dizer que se eu não jogar, não vou estar feliz. Quero ser sempre bom, custo o que custar, começou por dizer em declarações à revista de moda Vios. Fiz a escolha certa ao escolher o Bayern, mas fiz cedo demais. Não esperava passar pelo que passei, como lesionar-me no primeiro treino. Sentia-me sozinho, estava lesionado e, mentalmente, obviamente não te sentes bem com isto, especialmente quando é jovem, acrescentou de seguida, antes de falar da escolha pelo PSG, quando chegou a estar às portas do AC Milan. Escolhi Paris porque adoro França. Recebi três ofertas do PSG, mas nunca se tinha concretizado. Neste verão, pensei que finalmente era a hora certa para vir, rematou. Recorde-se que, desde que saiu do Benfica, o médio de 25 anos passou por Bayern Munich, Swansea City e Lille, onde chegou a sagrar-se campeão francês. Esta temporada, pelo PSG, apontou dois golos em treze jogos realizados. Médio de 25 anos passou por dia.